Olá, eu sou a Débora Diniz e o que enquilharia é esse momento de conversar sobre de tudo um pouco da vida acadêmica, mas especialmente quando você está na graduação e na pós-graduação. E uma pergunta passou por aqui sobre como eu me preparo para a minha qualificação do mestrado, para o doutorado. Minha primeira recomendação é muito simples, olha o que diz o seu regimento. Há regimentos de mestrado, de doutorado, que dizem que você tem que fazer uma apresentação de 20 minutos. Outros dizem que não tem apresentação, outros dizem apresentação de uma hora. Vamos imaginar que o seu programa tem uma apresentação. Então, uma ou uma, eu ia riscar hoje só duas regras básicas, e olha que eu estou sendo bastante ousada dizendo regras sobre esse momento. Além, é claro, de levá-lo muito a sério, porque ele é parte de um reto de avaliação. O primeiro é que tudo o que você vai dizer tem que estar no seu texto. Você não vai trazer dados novos, você não vai trazer elementos novos. Você está se dirigindo à banca, que lê o seu texto. Então, a pergunta é como transformar isso em algo interessante para a banca. Uma boa forma é talvez dar o contexto de como você chegou àquele termo, mesmo que isso não esteja no seu texto. Mas isso não é matéria de avaliação, é matéria de contexto, de aproximação com a banca. De como você chegou àquele tema, de quem é você, qual foi o seu envolvimento. Alguma coisa muito rápida sobre isso. Depois, e diretamente a um grande resumo sobre o seu texto. Em particular, pontos que você considera conhecendo a banca, porque você elegeu uma banca de pessoas que você conhece, sobre como elas vão dialogar com o seu texto, que possam trazer perguntas para você. Então, esse é um momento sério, esse é um momento importante. E que além dessas duas regras, ou seja, de não trazer nada que não esteja no texto, mas permitir-se fazer um contexto em torno do que você vai resumir, que é o segundo ponto, ou seja, apresentar um bom resumo, que dialogue com a sua banca. A minha final recomendação, que é quase que uma certeza que todas nós vamos fazer isso, é levar esse momento muito a sério. Se você se conhece, se você é tímida, se você fica nervosa, faça um texto escrito, treine muito com a mulher. Se você é uma pessoa mais falante e que consegue lidar bem com essas situações, vale também ter um texto escrito com pontos para não se perder e não perder o tempo e não falar demais. Esse é um momento em que o tempo tem que ser cumprido. Para fazer a sua apresentação, dar um contexto, apresentar um resumo que dialogue com a banca. Se vocês têm outras ideias ou já experimentaram outras técnicas, eu vou adorar continuar essa conversa. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!